E hoje é o dia do soldado. Uma cerimônia em Brasília lembrou a data e homenageou cidadãos brasileiros que prestaram serviços relevantes ao país. O dia 25 de agosto foi escolhido como dia do soldado porque foi nessa data que nasceu o patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias. Em Brasília, a data foi comemorada no quartel-general do exército. O vice-presidente Michel Temer e o ministro da defesa Jacques Wagner acompanharam o desfile. Autoridades civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país foram homenageadas com medalhas. Os soldados brasileiros atuam em ações de pacificação aqui no Brasil, como é o caso das ações que aconteceram no Rio de Janeiro, nas comunidades do Alemão e da Maré, como também no exterior, onde o Brasil atua numa ação de pacificação há mais de 10 anos no Haiti. No Haiti nós prosseguindo, já estamos no 11º ano com a expectativa de que essa missão deva se encerrar o ano que vem com a normalização da vida política do país, já que estão ocorrendo eleições agora neste momento. Cumprimos as missões na favela da Maré, lá estivemos por 14 meses. Temos a consciência de que contribuímos com o governo do estado do Rio de Janeiro e com a população daquela área, auxiliando a trazer a estabilidade para que outras áreas do governo pudessem fazer o seu papel de evoluir, de melhorar a conjuntura e a realidade do ponto de vista econômico e social da população.